Olá, amigos e amigas da Rádio Capital. O então senador Pedro Taxi tinha na sua pauta no Senado da República uma bela proposta de combate ao desequilíbrio regional em Mato Grosso. A diferença entre as cidades ricas do agronegócio e as cidades pobres que nunca alcançaram um nível razoável de desenvolvimento econômico e principalmente social, e entre aquelas que perderam a sua vocação histórica e que hoje vivem numa espécie de limbo, como Pochorel, Nortelândia e outras cidades que viveram do garimpo. No governo, a pauta de Pedro Taxi desapareceu. Nunca mais se falou sobre a pauta de combate ao desequilíbrio regional em Mato Grosso. O assunto caiu no buraco da memória. Então, continuamos assim. Uma Baixada Cuiabana sem futuro, as antigas cidades garimpeiras sem futuro, porque o presente da política e do governo está em crise. Crise de recursos, crise de honestidade, crise de inteligência. Ficamos assim no Salve-se Quem Puder, como é o exemplo da mediocridade do debate sobre a saúde pública, reduzida à queda de braço entre a capital e o interior. É muito pouco. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.